Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Nós estamos aqui na sede do Apito de Ouro. Nesta sexta-feira, a partir das 20 horas, ocorre a oitava edição do Jantar Afrotchê. O Jantar Afrotchê, ele surgiu numa proposta de trazer e mostrar a cultura negra que se mesclou aqui no Rio Grande do Sul com as nossas tradições. Então o Jantar trabalha tanto a comida dos orixás e o que os negros e negras que vieram para cá, para o Rio Grande do Sul, adaptaram diante da realidade, da nova realidade que estavam vivendo. E essa função toda na cozinha aqui, a gente viu vários pratos sendo preparados para o Jantar de hoje à noite, comidas típicas da culinária afro-gaúcha. Aqui a gente tá preparando comida de axé e o buffet tradicional, que é um buffet brasileiro, né? E aí tem as comidas de axé, como amalá, carajé, tem peixe frito, depois é o cardápio brasileiro, que é um buffet de saladas variadas, o arroz africano também, o ajou, né? E o arroz tradicional. É isso que a gente vai servir. A bebida do ogum, que é o atã, também vai ser servida. Convidamos a todas as comunidades religiosas que queiram vir hoje no Apito de Ouro para este grande evento de culinária, de cultura, de conhecimento sobre o axé no Rio Grande do Sul. E ainda tem ingressos, quem quiser, João, vir para comprar na hora, pode levar para casa, se não quiser ficar. Vamos ter disponibilizado as viandas para serem levadas. O valor do ingresso é R$ 18,00, tá? Bem baratinho. A comida é de excelente qualidade. E tem ingressos na hora ainda, alguma coisa ainda, mas se agiliza. Vamos procurar vir o mais cedo possível. A partir das 20 horas nós já estaremos com a música, já estaremos com o cardápio, o buffet já sendo servido. Então, lá pelas 9 horas da noite, quem quiser já sentar para jantar, já vamos estar servindo a janta. Convido a toda a comunidade, o pessoal, todos os religiosos, para vir para o Apito de Ouro, para esta associação carnavalesca que nós temos de grande influência e de grande importância dentro do nosso município de Itapes. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto